Olá, sejam bem-vindos ao canal AutoRoda. Se você procurar no seu buscador favorito ou nas redes sociais pelo termo Chevrolet Celta 2025, provavelmente encontrará uma enxurrada de vídeos e notícias sobre um compacto moderno da GM. As imagens mostram um carro com linhas esportivas, janelas ascendentes e uma traseira com lanternas horizontais que remetem ao Honda City. Mas atenção! Este não é o retorno do Chevrolet Celta. Na verdade, o modelo que aparece nas publicações é o Chevrolet Aveo, um compacto fabricado na China, onde é vendido como Saik Wolling 310C. O hatch também conta com uma variante sedã e chegou ao mercado mexicano em sua segunda geração no final de 2022. No México, ele ocupa o posto de modelo de entrada da Chevrolet abaixo do Onix e sempre foi muito popular por lá. O Chevrolet Aveo segue uma fórmula que lembra a do Onix, mas com foco ainda maior na economia e acessibilidade. Este modelo foi projetado na China, assim como o Onix e o Tracker, e chegou ao mercado latino-americano no início de 2023, depois de estrear na China em meados de 2022. Por enquanto, o Aveo está disponível apenas no México, mas a sua proposta de um compacto econômico e versátil tem gerado curiosidade em outros países da região. Será que ele chegaria ao Brasil para competir em um segmento cada vez mais disputado? Enquanto não temos essa resposta, o Aveo segue como uma aposta certeira para o mercado mexicano, oferecendo design atualizado e uma configuração que promete atrair quem busca um modelo acessível e eficiente. O hatch se posiciona como uma alternativa acessível, mas com dimensões que chamam a atenção. Embora seja ligeiramente mais longo que o Onix, isso se deve principalmente ao seu balanço dianteiro mais pronunciado. No entanto, em todos os outros aspectos dimensionais, o Onix continua sendo superior. O hatch possui um comprimento de 4 metros e 17 centímetros, apenas um pouco acima do Onix. Sua distância entre eixos é de 2 metros e 50 e 1 centímetros, 4 centímetros menor que a do Onix, o que reflete em um espaço interno mais compacto. Em termos de largura, ele mede 1,69 metros, com altura de 1,49 metros. O peso total é de 1.112 quilogramas, e o porta-malas, com 304 litros, oferece um bom espaço para um compacto. Em design, o hatch combina elegância e modernidade, reforçando seu apelo visual. Na dianteira, ele traz uma grade cromada integrada ao para-choque e luzes de LED em forma de arco que conferem sofisticação. Nas laterais, o destaque é o teto flutuante, com a coluna C pintada em preto, uma característica que dá um ar de exclusividade ao modelo. As rodas de 15 polegadas com acabamento diamantado completam o conjunto. Já na traseira, o compacto mantém o estilo esportivo e cativante. Um spoiler integrado, falsas saídas de ar no para-choque e lanternas halógenas dão ao modelo um toque de dinamismo. Embora seja um carro acessível, o Avel hatch impressiona com suas escolhas de design, posicionando-se como uma opção interessante no segmento de compactos. Sob o capô, o novo Chevrolet Avel aposta em simplicidade e eficiência, com uma única opção de motorização para o mercado latino-americano. Ele é equipado com um motor 1.5 de 4 cilindros, movido exclusivamente à gasolina. Este propulsor entrega até 98 cavalos de potência e 14,5 kgfm de torque. As opções de transmissão incluem uma manual de 6 marchas ou uma automática do tipo CVT, que simula até 8 marchas. Embora o desempenho não seja o ponto forte, com uma aceleração de 0 a 100 km por hora em 12 segundos, o consumo é impressionante. O Avel registra médias de 14,7 km por litro na cidade e 16,9 na estrada, quando equipado com a transmissão manual. No interior, o Avel apresenta um design moderno, alinhado com a nova identidade visual da Chevrolet, que já aparece em modelos globais da marca. Porém, o acabamento prioriza materiais plásticos rígidos no painel, portas e console, refletindo seu posicionamento de entrada no mercado. O espaço interno é adequado, acomodando confortavelmente quatro adultos e uma criança, mas não vai além disso. Combinando um consumo eficiente, design atualizado e uma proposta simples, o Avel busca atrair consumidores que priorizam economia e praticidade em um compacto urbano. É um modelo que pode não surpreender no desempenho, mas cumpre bem o papel de ser acessível e funcional. Quando se trata de recursos e equipamentos, o Chevrolet Avel hatch segue uma abordagem simples, mas funcional, condizente com sua proposta de veículo de entrada. Praticamente todas as versões compartilham o mesmo conjunto de itens, que, embora não impressionem pela sofisticação, atendem às expectativas básicas do segmento. Entre os equipamentos de série estão o sistema de trio elétrico, ar-condicionado digital integrado à unidade multimídia e um volante multifuncional. O painel é equipado com um computador de bordo monocromático, enquanto a chave possui comandos remotos, oferecendo praticidade no dia a dia. O destaque fica para a central multimídia, com tela de 7 polegadas, que inclui GPS integrado, câmera de ré e suporte para conectividade com Apple CarPlay e Android Auto. Esses recursos ampliam a praticidade e o conforto no uso diário, mesmo em um modelo acessível. Apesar de não oferecer os mesmos itens avançados presentes em categorias superiores, o Aveu entrega um pacote coerente com sua faixa de preço e posicionamento no mercado. É uma solução equilibrada para quem busca um compacto com o essencial para o uso urbano e algumas comodidades modernas. Se o Chevrolet Aveu chegasse ao mercado brasileiro, ele poderia preencher uma lacuna importante no portfólio da marca. Posicionando-se como uma alternativa às versões de entrada do Onyx, que atualmente oferecem um pacote de equipamentos mais básico, o Aveu poderia atrair consumidores em busca de mais recursos tecnológicos e um design atualizado, mas sem ultrapassar o limite do orçamento. Com preços competitivos, o Aveu teria potencial para roubar clientes de modelos como o Fiat Mobi, conhecido por ser compacto e funcional, mas que em suas versões mais completas, alcança valores elevados. Além disso, ele poderia ser uma alternativa mais acessível ao novo Citroën C3, que apesar de seu design inovador e características modernas, tem preços que variam entre R$ 70.000 e R$ 7.590 a R$ 101.000. Mas então, o que vocês acharam desse hatch da Chevrolet, o Aveu? Compartilhem aí o que vocês pensam, deixem seus comentários ali embaixo. Se o vídeo agradou, não esqueçam de deixar seu like e se inscrever no canal para ficarem por dentro de todas as novidades do mundo automotivo. Obrigado novamente e até o próximo vídeo!